Vamos de informações do setor policial? Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às 6h52. O Alfredo chega trazendo pra gente detalhes de um grande incêndio que aconteceu ontem à noite aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia pra você. O que que aconteceu? Qual foi a causa desse incêndio? E onde que aconteceu? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. É o que a polícia agora vai tentar descobrir, Ana, já que as causas que são incertas indicam para ser um incêndio criminoso. O local foi na rua Wilson Carvalho Viena, no bairro Vila Nova, quase divisa já com o Jardim Cangalha, na área norte de Três Lagoas, em um terreno baldio aonde a empresa que está prestando serviço para a Prefeitura de implantação de captação de águas pluviais usou esse terreno para poder guardar o maquinário e também a matéria-prima utilizada na instalação dessas manilhas, que é aquelas manilhas de PVC. Há muitos tempos atrás, anos atrás, utilizavam-se aquelas manilhas de concreto. Com a tecnologia e a facilidade, hoje em dia se usam aquelas manilhas de PVC, aquelas pretas grandonas, e esse local, esse terreno estava servindo como ponto de armazenagem desses produtos. Havia centenas de manilhas no local que seriam implantadas no bairro Vila Nova, Jardim Cangalha, para captar a água da região norte e assim evitar aquele transtorno com as inundações na região do Vila Nova. Mas ontem, esse local acabou sendo vítima de um incêndio. Durante a noite, 20 horas, o corpo de bombeiros e caminhões da prefeitura foram até o local, caminhões-pipa, para tentar extinguir as chamas que consumiram diversas manilhas de PVC que estavam armazenadas nesse terreno. Durante horas, o corpo de bombeiros e os caminhões-pipa da prefeitura tentaram extinguir as chamas, mas como o material é de plástico, não foi possível fazer a extinção dessas chamas e o equipamento material acabou sendo destruído. Alguns ainda conseguiram ser salvos após funcionários dessas empresas conseguirem pegar algumas máquinas, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira e conseguir empurrar essas manilhas que sobraram para fora do local para evitar que as mesmas fossem atingidas pelo fogo. O corpo de bombeiros ainda não tinha informações, assim que eu cheguei, das causas iniciais do fogo, mas conversando com alguns moradores ali em volta, os mesmos disseram que ali o local era um campo de futebol, então era sempre limpo, sempre bem baixo o mato. Mas depois que pararam de jogar bola, acriançaram os adultos e o local foi armazenado esse material, o mato criou força para crescer. Com esse tempo seco, alguém pôde ter jogado ali algo que iniciou esse fogo na lateral, em uma das ruas laterais, e rapidamente esse fogo se alastrou para o local onde estavam guardadas essas manilhas. Agora é um inquérito policial que será investigado pela segunda delegacia de polícia civil, a delegacia é responsável pela área, que vai investigar o caso para tentar levantar, se de fato o caso foi criminoso, o que aconteceu, como aconteceu, para tentar fechar esse inquérito. O que se sabe agora, Ana, é que vai demorar um pouco aí o trabalho de implantação dessas manilhas para aqueles moradores que tanto sonharam ali com uma obra de captação de água, de asfalto, e que estavam sendo implantadas naquela região, porque para a reposição desse material agora vai demorar um pouco, Ana. Pois é, Alfredo Neto, que incêndio, hein? Ontem, em vários pontos da cidade, era possível ver essa fumaça mesmo à noite, no escuro, gerando muitos transtornos, principalmente para os moradores dessa região, do bairro Vila Nova, nessas proximidades do Jardim Cangalha aí, e é complicado, né, Alfredo, porque são materiais importantes para resolver os problemas dos grandes alagamentos nesta região aí do Jardim Alvorada, região do bairro Vila Nova, e enfim, acabou sendo incendiado, e realmente precisa ser apurado o que ocorreu, se foi realmente um incêndio criminoso. Agora também a empresa, a empreiteira, deixar esses materiais, que têm um custo alto, né, porque obras de drenagem são obras caríssimas, a gente tem falado aqui muito sobre essas obras para resolver esses problemas dos grandes alagamentos, e deixar, sim, terreno baldio, aberto, enfim, difícil também, né? É, Ana, devido à logística, à dificuldade desses materiais, onde são de uma extensão um pouco mais alongada, então acaba dificultando aí para essas empresas fazerem a alocação de um espaço fixo para deixar esse material. Então eles acabaram aí utilizando esse terreno, e a necessidade de fazer um cercamento se mostrou importante em casos como esse, já que o local ficou aberto para crianças, para pessoas mais intencionadas poderem se esconder ali, fazer alguma coisa. O local onde fica o maquinário fica fechado com um gradio para impedir o acesso de pessoas mais intencionadas, mas esse local onde estavam essas manilhas estava ali desprotegido, desguarnecido, aonde ficou disposto ali o acesso a qualquer um. O caso chamou a atenção por conta tanto da fumaça, quanto da caloria, e também quanto da falta de empatia humana, já que esse caso não trouxe só o prejuízo material para a empresa ou para a Prefeitura, mas sim para a comunidade em geral, porque agora vai ter que ser refeito um pedido do material, vai ter que ser feito a reserva desse material, vai ter que ser feita a locação de caminhões para o transporte desse material. Essa carga não é transportada de forma a passo, então tem que ser feito um planejamento, feito ali um despacho de material para ser feito ali o pedido de rota, de horário de trânsito para esse material ser transportado, até ser disponibilizado e trazido para a transnambuas. Então, requer aí um trabalho de logística que vai demandar tempo. Isso, é claro, se não tiver ali um material que consiga cobrir esse tempo de trabalho até que o novo seja reposto, é claro, vai acabar aí causando um certo transtorno, tanto para os trabalhadores que estão nessa obra, quanto para os moradores que sonhavam com o término dessa obra para o avanço ali da qualidade de vida do bairro. Infelizmente, uma ação que acabou ali sendo, se tratando ali de um momento, talvez de molecagem, acabou trazendo aí uma dor de cabeça para a sociedade toda, principalmente para aqueles moradores do bairro Vila Nova e do Jardim Cangalha, né, Ana? Exatamente, Alfredo. E claro que nós vamos continuar acompanhando aí a causa desse incêndio. Obrigada pela tua participação. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto volta com mais informações para a gente do setor policial.